como é o caso do Mazurama MA310 e o Coventry XIXR. Mas neste jogo o termo lenda não se aplica apenas aos carros. Se conhecem a história da F1, então reconhecerão pilotos como Jim Clark, Graham Hill, Jan Brabham e Jackie Hicks. Este último ainda em princípio de carreira. Grand Prix Legends é um simulador no verdadeiro sentido da palavra. Não pensem que agarram no jogo e comecem logo a ganhar corridas. Nem pensar. Aqui a dificuldade está elevadíssima, devido aos carros darem um novo nome à palavra instabilidade. Uma curva mais apertada, um toque a mais no volante ou um encosto no adversário e podem contar com muitos peões em plena pista. Se tiverem uma queda para mecânicos, poderão ir até às oficinas e tentar melhorar a performance do vosso F1. Esta opção é apenas reservada a quem tem uma paciência de santo, o que não é o nosso caso. Realmente muito bons são os gráficos. E se tiverem uma placa aceleradora. Placa é essa que ajudará a aumentar significativamente os frames da animação. As pistas foram recriadas de forma perfeita e encontram-se cheias de detalhes que puxam ao máximo o realismo do jogo. A nível senor não há falha a apontar, ou seja, faz jus à palavra perfeita. O único senão que o tempo tem para lhe apontar é a dificuldade de ser demasiado elevada, mesmo ao nível mais fácil. Por esta razão, Grand Prix Legend sai do tempo com apenas 98%. O Disney Report de hoje vai novamente levar até vossas casas o mais recente título da série Livro Animado Interativo, O Sentium Dálmata. Neste livro animado está presente a história do filme, onde os cachorrinhos malhados da Disney são protagonistas. Todinha contada em português. Cada screen é uma verdadeira festa de surpresas. Para as descobrirem, terão de dar uso ao rato e clicar em tudo quanto é o objeto que se encontra no ecrã. Entre essas surpresas encontram-se pequenos jogos, muitas músicas e clipes com as melhores cenas do filme. Tudo com a qualidade Disney Interactive. Ah, é? Sensível, não é? Não perdi. Se quiserem ganhar um CD cheio de demos da Disney Interactive, então agarrem numa caneta e num portal do CTT e escrevam uma frase sobre o vosso personagem Disney favorito. Depois enviem-a para a morada que está no vosso ecrã. Mas eu vou honrar e vou sempre adorar a Martinha, o Lince, o Neopardo e a Vinho. Um dos jogos mais esperados aqui no templo é o super perverso Carmageddon 2 Carpocalypse Now. Se não conhecem o primeiro jogo da série, então não vivem neste planeta. Mas se este é o vosso caso, então prestem muita atenção. Carmageddon era o tal doce onde entrávamos numa corrida na qual cortar a meta em primeiro lugar não fazia parte das prioridades dos pilotos. Isto porque para conseguir uma pontuação muito elevada era necessário atropelar os incautos peões que andavam calmamente a passear através dos locais onde corriam as provas. Tudo muito escabroso e terrivelmente divertido. Agora, a segunda parte deste simulador de atropelamento está prestes a chegar. Pelas imagens a que tivemos acesso, parece estar tudo muitíssimo melhor. Uma das grandes novidades são os candidatos a vítimas, também conhecidos como pedestres ou peões, estarem todos em 3D. Desta forma, o realismo do jogo aumenta consideravelmente. Carmageddon 2 não é aconselhável a menores de 13 anos. De qualquer das formas, os defensores da moral e bons costumes estão prontos para fazer a vida negra a este doce. Podem contar com mais notícias para muito brevemente. Quem já entrou no templo há algumas semanas foi um dragão roxo chamado Spyro. Este lagado com asas é uma das grandes apostas da Sony para o próximo Natal. A história é do mais básico que por aí anda. Um feiticeiro muito mau transformou todos os dragões em estátuas. Agora cabe a Spyro salvar os seus congéneros e devolver toda a tranquilidade ao seu mundo. A mecânica de jogo é toda muito mais o 64. Ou seja, vamos entrar num mundo em 3D dividido em diversos submundos. Depois, resta-nos encontrar os dragões necessários para acedermos ao submundo seguinte. Pelo meio, saltamos de plataforma em plataforma, apanhamos moedas e incineramos inimigos. Mas se quiserem saber o que realmente achamos de Spyro ou de Dragon, então o melhor é não perder o próximo templo. Mas enquanto a crítica não chega, fiquem com mais algumas imagens do jogo. Tchau, tchau. Chama-se Biofreaks e é o mais recente beat'em-up para a Nintendo 64. Daqui a muitos, muitos anos, as multinacionais da Neo-América vão entrar em disputa. E a melhor maneira que arranjam para ultrapassar os seus adversários não é com campanhas publicitárias para promover os seus produtos, mas com lutas violentíssimas entre seres terrivelmente horrorosos. Burros, pontapés e os golpes normais dos outros beat'em-ups são para meninos do couro. Em Biofreaks, os golpes são genialmente nojentos, mau alito intoxicante, punhos corrosivos, dentaduras explosivas e pedaços de vómito verde solidificado. Muito divertido também é quando disparamos um tiro certeiro no adversário e o sangue espirra para o ecrã da televisão, ficando lá colado até secar. Bastante divertido, muito Monty Python e capaz de fazer com que os pais conservadores fiquem com pesadelos para o resto da vida. O Biofreaks já se encontra à venda para a Nintendo 64. O vencedor do último passatempo do Nintendo 64 foi o Imidio Campos de Far com a frase Quando me vejo te quero sonhar que a Nintendo 64 estou a jogar e o Banjo-Kazooie vou ganhar. Para participarem neste passatempo só nos tem a dizer o nome do jogo da Nintendo 64 que hoje foi criticado aqui no templo juntamente com uma frase bem divertida sobre o Biofreaks. Mandem as vossas respostas escritas num postal do CTT e não dentro do envelope porque senão não poderão participar neste passatempo. A morada é do costume Templo dos Jogos Passatempo do Nintendo 64 apartado 44-48 no D500 Lisboa. O Crash Bandicoot é uma das nossas grandes paixões aqui no templo desde há dois meses que andamos a levitar de tanta felicidade porque já temos o terceiro jogo do marsupial. Vocês, meros mortais só irão meter as vossas mãos em cima do melhor dos três títulos do Crash daqui a algumas semanas. As grandes novidades deste título são os níveis passados debaixo de água os campeonatos de moto de água e de Arley Davidson e sobretudo o soberbo nível onde guiamos um bimotor da Primeira Guerra Mundial e temos de dar cabo de Zeppelins. O Crash 3 vai estar à venda para a Playstation em meados de novembro. Entretanto, contentem-se com estas imagens que temos especialmente para vocês. Esta semana temos jogos e assinaturas da Big Gamer para vocês ganharem. Escrevam-nos um portal que é a Big Gamer do mês de novembro e esperem pela volta do correio. Mandem a vossa resposta para o Templo dos Jogos apartado 4448 de 1500 Lisboa. Como já sabem os portões do templo estão abertos 24 horas por dia. Se aqui quiserem entrar basta ligarem o 06411 100 400. A vossa espera encontram-se as melhores dicas da história dos videojogos, as mais escaldantes notícias sobre o que está para chegar e muitas críticas aos grandes jogos do momento de todas as consolas e sede em roda. Não se esqueçam que para abrir os nossos portões basta agarrarem no telefone e ligarem para os R641 100 400. FIRE! Será que o Biofreak deve ser condecorado pelo Presidente da República ou Bárbara Mendes vem entrar? Fiquem para ver a crítica mais daqui a um bocado. Agora é tempo para um dos jogos do momento da Playstation, o Medieval. Um ano após a data oficial de lançamento finalmente chegou à Playstation o Medieval. Um jogo de aventuras a três dimensões, altamente inspirado no filme A Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Sir Daniel Fortescue é um herói. Há mais de 100 anos derrotou sozinho o terrível feiticeiro Zerok e o seu exército de zombies que queriam invadir a cidade de Galloway. Bem, parece que a final houve uma pequena confusão e Daniel Fortescue era um rubardolas. Logo na primeira batalha foi o primeiro a morrer com uma flecha espetada no olho. Passaram-se 140 anos e Zerok regressou das trevas. Resuscitou o seu exército e um engano nas suas artes mágicas fez com que Daniel também voltasse à vida só que em forma de esqueleto e com um só olho. Daniel tem de estar à altura da sua fama e provar aos habitantes de Galloway que é mesmo um herói. Ao longo de mais de 20 níveis programados pela Sonic Computer Entertainment Europe o Medieval vai percorrer cemitérios cabos assombradas por bruxas e catacumbas recheadas de mortos. É sempre um prazer chegar ao fim dos níveis para ver os bosses que são muito, muito cool. Já sabem o Medieval já por aí anda exclusivo para a Playstation. O vencedor do último passatempo de Playstation foi o André Fernandes de Sousa da Rinchoa com a frase Na Playstation a Malhar vou jogar até o dia acabar. Para participar em este passatempo basta que nos digam o nome do jogo que está a passar juntamente com a frase curtida sobre o Medieval. Depois do brilhante jogo de Portugal contra a Roménia têm duas hipóteses. Apedrejarem o edifício da seleção nacional com cubos de gelo seguido de moedas de 200 escudos ou então afogarem as vossas mágoas no novíssimo International Superstar Soccer no tempo de hoje vai criticar na federação Nintendo 64. Este jogo é a continuação do melhor título do futebol jamais programado que apareceu na N64 há muitos, muitos meses. Mas será que a perfeição do primeiro é igualável? Uma vez mais poderemos entrar em jogos de exibição na Taça Internacional na Liga do Mundo na marcação de penaltis e no modo de treinos. Mas a melhor opção deste título são os cenários. Aqui vamos participar em alguns dos jogos que tiveram um final inesperado. Só passamos ao nível seguinte quando conseguirmos ultrapassar o objetivo proposto. Tal como acontecia no primeiro título da saga International Superstar Soccer as animações dos jogadores são de ficarmos em estado de levitação de tanta alegria. As animações deste jogo são provavelmente as melhores que alguma vez apareceram num videojogo altamente fluídas e com movimentos muito realistas. Quando um jogador apanha com um cartão amarelo refila com o árbitro. Quando o guarda-redes chuta a bola faz indicações para os seus colegas adiantarem-se no campo. Mas realmente deliciosas são as faltas que deixam os adversários no chão sem qualquer hipótese de voltarem a jogar. Muito cool e muito beat'em up. Mas graficamente este jogo e tal como acontece na maioria dos títulos da N64 parece estar desfocado. O som está bom e é só uma pena que os comentários sejam bastante generalistas e mais escassos do que nos Fifas. O International Superstar Soccer é o melhor jogo de futebol do momento. Quem já tem a versão anterior não terá grandes motivos para comprar esta. Mas para quem ainda não a tem é obrigatório. Sai do templo com 96%. Dave Perry está a regresso aos jogos de plataformas com o seu Wildman. Como não poderia deixar de ser o humor muito negro deste genial programador encontra-se presente em cada momento do jogo. O momento mais alto do Wildman é podermos e devermos torturar os inimigos. Tudo muito perverso, divertido e muitíssimo viciado. Se gostam de jogos de futebol então fiquem a saber que o ISS Pro 98 já anda por aí. Neste simulador podem contar com grandes gráficos em todos os sentidos, dezenas de seleções, milhares de jogadores e uma jogabilidade de muitos pontos acima da média. Tudo com a qualidade de Konami. A acompanhar este bombom vem uma demo jogável Metal Gear Solid. É ordinário, vulgar, tem uma enorme queda para a violência, odeia extraterrestres, ama strippers e está de regresso à Playstation. Exatamente. Estamos a falar de Duke Nukem. O tal que decidiu deixar de lado o Zin Your Face e tentar a sorte num jogo com o sabor muito Tomb Raider. Como não poderia deixar de ser, podem contar com muito tiro, muito ET morto, muitas máximas ordinaríssimas e muito barmanhoso onde as strippers são rainhas. Nunca é demais lembrar que Abe's Odyssey Platinum já anda por aí. Agora, se tiveram uma Playstation, já poderão divertir-se à grande enquanto ajudam o Abe a salvar a sua raça de uma morte muito dolorosa e lenta onde o maior triturador da galáxia tem um papel principal. Tudo isto por um preço muito próximo do de um CD de música. Dão um novo significado à palavra feios. Não conhecem o significado de bondade e não têm qualquer problema em reduzir a pó ou um ar de idosos. A Midway juntou-os a todos num beat'em-up em 3D chamado Biofreaks. Quem gosta de ser em Mortal Kombat poderá contar com gargalhadas certas. Tudo muito politicamente incorreto à boa maneira dos jogos ultraviolentes. O 2D passou à história. As digitalizações também. O look muito de série B continua presente. O sangue também e as fatalities continuam em grande e mais espetaculares que nunca. Como é óbvio estamos a falar de Mortal Kombat 4 o mais recente episódio de uma das séries de maior sucesso da história dos videojogos. Garantimos quem goste dos MK não ficará desultivo. Esta semana na linha do Templo dos Jogos temos mais dicas para o Resident Evil 2 Grand Tourism e Colin McRae da Playstation. Se a vossa máquina é uma Saturn e tem o Sonic 3D ou o Manx TT então fiquem a saber que também temos códigos para vocês. Para a Nintendo 64 vão ficar a saber como ter acesso ao corredor secreto de F1 Grand Prix. Estas e outras dicas esta semana na linha do Templo dos Jogos no 0641-100-400. Nas notícias temos novidades sobre o lançamento e preço da Dreamcast. Se andam com dúvidas sobre qual o jogo que devem comprar para a vossa máquina deem um pulo à secção dos nossos jogos favoritos. A linha do Templo é atualizada toda das segundas-feiras a partir das 10 da manhã. O número é o 0641-100-400 e não se esqueçam de pedir autorização aos nossos pais. As coisas não andam a ocorrer da melhor forma na Neo-América. As grandes empresas agora conhecidas por G.I. Corps estão em guerra aberta. Após diversos anos de práticas pouco recomendáveis como rapido, extorsão, tortura, assassinatos e clonagem de executivos, as já referidas corporações chegaram à conclusão que deveriam mudar de atitude. Por isso criaram os Biofix. e por isso também e se tiveres uma Playstation vais poder desfortar dos prazeres do mais recente pitamato saído da Midway. Agora cada G.I. Corps tem o seu frigo de estimação, sempre prontinho para entrar em combate. Como deverá calcular estas criaturas criadas em laboratórios estão longe de serem modelos de beleza e bom comportamento. Nasceram para combater, matar, trocidar e desmembrar. À nossa disposição estão oito meninos e meninas que não passam de uma amálgama de carne metal. Podemos dizer que poderiam ser o resultado de uma noite escaldante entre o homem-elefante, Pamela Anderson e um tanque de guerra. Massacre é a palavra que o menor descreve os combates de Biofreaks. Um golpe bem aplicado e lá se vai uma perna. Um soco certeiro e adeus braço. Claro que não é um membro a menos como se impede de continuar em combate. Nada melhor que dar com o que resta do nosso braço nas partes baixas do adversário. Tudo muito pouco aconselhável a mentes mais sensíveis. Graficamente o jogo é muito bom. O talho dado aos lutadores é fantástico e os pequenos promenores são deliciosos. Entre esses mimos temos de destacar pequenos bombons como Babas Corredes, e o sangue que espirra para o ecrã da nossa televisão sempre que um golpe mais brutal atinja um dos lutadores. Mas onde este beat-em-up falha redondamente é na jogabilidade. Ao contrário de jogos como Tekken 3, Mortal Kombat e Dead or Alive, controlar um lutador é um verdadeiro martírio e uma tarefa difícil. O que retira muito o prazer do jogo. A fluidez e a animação dos meninos também deixam pouco a desejar. boa é a quantidade, originalidade e brutalidade dos golpes disponíveis para cada uma das personagens. Por estas razões, Bioflix é um jogo recomendado apenas e só a fanáticos de bitamaps ultra-violentes não se importam em passar muitas horas em frente a um jogo onde a frase muita parra e pouca uva assenta também uma luva. Sai do tempo com 80% O tempo vai fechar os seus portões mas daqui a sete dias cá estaremos de novo. Entretanto, se tiverem saudades nossas e quiserem saber as últimas dicas, críticas e notícias exclusivas, não se esqueçam de dar um pulo até à nossa linha que está aberta de 24 horas por dia. Até lá, fiquem bem e joguem muito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri